Nós estamos de volta com um convidado que é sinônimo de multi-talento, multi-instrumentista, compositor, arranjador, intérprete e olha, eu me lembro quando a mãe dele conversava com a minha, Kika, sobre a escola que o Léo ia fazer, que era a Berkeley, lá em Boston, que ele fez, ele é graduado pela Berkeley School of Music, que é a maior escola de música do planeta Terra e meu filho ia fazer, mas ele tinha asma e lá 30 abaixo de zero ele não pôde ir, que aliás tentou tudo, pedia ajuda a todo mundo, ao Simoninha, a todo mundo, ninguém ajudou coisa nenhuma e o cara acabou indo para os Estados Unidos, ninguém ajudou ele aqui, ninguém, só pediu dinheiro, 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 de repente o americano descobre e está lá o cara, arregaçando, é, é assim, Brasil é complicado, esse nosso ofício, né? Bom, então, esse bonitão que eu chamo de meu sobrinho, desde muito cedo ele percebeu que a música é que seria mais do que entretenimento na vida dele. Ele cresceu em um ambiente musical, que era frequentado por lendas vivas naquela época da MPB e sob essas influências, aos seis anos de idade ele deu início a sua trajetória profissional. Desde então, não parou mais. Esse meu sobrinho aqui tem mais de 30 anos de carreira, me sinto um velho numa hora dessa. E uma trajetória musical invejável. E hoje eu tenho o prazer de recebê-lo aqui para brilhantar a nossa noite. No palco todo seu, meu sobrinho, Jair Oliveira. Você sempre tão gentil. Muito boa noite a todos aí, muito boa noite. Que tal abrir a porta do dia a dia, entrar sem pedir licença, sem parar pra pensar, pensar em nada legal. Ficar sorrindo à toa, à toa. Sorrir pra qualquer pessoa. Andar sem rumo na rua. Pra viver e pra ver não é preciso muito, não. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no mar, tá no ar, tá no brilho dos seus olhos. Hoje eu só quero que o dia termine bem, 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 bem. Hoje eu só quero que o dia ganhe. Legal. Ficar sorrindo à toa, à toa. Sorrir pra qualquer pessoa. Andar sem rumo na rua. Pra viver e pra ver não é preciso muito, não. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no mar, tá no ar, tá no brilho dos seus olhos. Hoje eu só quero que o dia termine bem, hoje eu só quero que o dia termine bem, 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 bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem, 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 vai, bem, vai, 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 vai terminar bem. Se Deus quiser, vai terminar bem, bem, vai terminar, bem, vai terminar. Bem, muito bem, vai terminar Tudo bom? Tudo bem Mas uma coisa que eu queria falar com você que eu acho muito bacana Em 2009, você e a Tânia Tânia Calil, aquela moça que divide a casa e a cama com você Você lançou aquele livro CD, ou seja, Os Grandes Pequeninos Isso Você me falou que foi até uma homenagem ao nascimento da Isabela A Isabela, isso em 2009 Que é a tua primogênita Ela nasceu em 2007, aí eu fiz várias canções e em 2009 lancei O Grandes Pequeninos Agora, esse disco contou com participação de tanta gente Artistas que também estavam tomando na época Essa posição de pai, de avô Esse filme que a gente conhece hoje Como Simoninha, né? Seu Jorge Pedro Mariano Pedrinho, meu Deus do céu, que coisa dura pra mim Os caras tudo grandes Ai, 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 e parece que o projeto tá caminhando pra um segundo volume Isso, aí eu comecei a fazer as canções do 2, né? Assim que minha segunda filha nasceu, a Laurinha Então esse segundo volume é pra Isabela e pra Laura e obviamente pra todas as crianças Porque fala muito desse universo infantil O primeiro falava mais dessa coisa dos pais De primeira viagem com seu bebezinho O segundo já fala mais do universo delas, né? Das crianças E eu tô finalizando o disco Na verdade a gente já tá começando a soltar uns vídeos no YouTube Bom, a gente vai falar sobre isso Mas tem um vídeo aí que a gente já lançou Já tá com um quarto de milhão de views Já tá com 250 mil views lá em menos de três semanas Pô, eu me lembro que na época você teve uma indicação pro Grammy Tive, tive Aí em 2009 O Grandes Pequeninos Vol. 1 Livro e CD Ele foi indicado ao Grammy Latino E hoje em dia você consegue achar mais online pela editora Uirapuru Se você procurar a editora Uirapuru Grandes Pequeninos Você encontra ainda esse livro CD à venda aí Puxa vida Eu não sei, você tem uma carreira Embora tenha começado um pouquinho de gente Você tem uma carreira tão longa, né? Inclusive tem um cara aqui no estúdio que eu sou muito agradecido a ele Porque a gente, enfim, quando eu comecei Ele foi uma das primeiras pessoas assim na TV com quem eu tive contado É uma lenda viva da nossa TV Ainda é, imagina É uma lenda viva Tinha 8 anos Tinha 8 anos E tá aqui, ó Eu fico até emocionado de falar com ele Que é uma figura muito importante Não só pra mim, mas pra minha família inteira De querida, é verdade Teu pai também era tão amigo dele Bom, enfim Você mesmo, falei que teu pai Você cresceu num ambiente onde a música era uma coisa que eu diria Vivia por todo lado Estava cercado de música por todos os lados Não tinha como escapar, né? Sem dúvida Agora, receber Eu fico pensando O que é receber uma indicação pra um Grammy? O que você sentiu na hora? Fala pra mim Não precisa ninguém saber Só pra mim Olha, Rony Pra mim foi uma glória Não pela indicação em si Mas foi pelo fato de eu conseguir colocar um projeto Rodando Que tem essa energia das minhas filhas Isso pra mim já é uma glória Então acho que o que vem depois É meio que consequência disso, né? As pessoas Acho que só o fato também agora Com esses vídeos que a gente tem lançado A resposta das pessoas tem sido tão grandiosa Que isso vale mais do que qualquer prêmio Mais do que qualquer indicação Mas, obviamente, confesso a você Que fiquei muito feliz De receber uma indicação ao Grammy Latino Outras Quero que outras venham, né? Mais outras aí Você cantaria mais uma? Claro Já que eu tô falando desse projeto E eu vi que no bloco anterior Você tava aqui com a minha querida Suzana É, tá aí daí Tava comendo aqui Aí eu fiz uma canção Que tá nesse segundo disco Que é Eu fiz uma canção pra ajudar as minhas filhas Porque todo pai, toda mãe Sofre quando chama os filhos pra comer Porque é aquela coisa Corro! Porque eu não quero nem pensar mais nisso Meu Deus do céu Eles ficam enrolando Não querem comer Não querem comer a salada E eu fiz essa canção Justamente pra ajudá-las com esse processo E hoje em dia é muito legal Porque eu canto a música Vocês vão ouvir aí E aí elas falam assim Então a gente vai cantar Pra poder ganhar sobremesa Não é uma chantagem de forma alguma É só uma questão Não, não, não é A gente colocar da maneira Mais divertida e musical E que é meio assim, ó Essa aqui eu ofereço pra você Porque você faz ali Comidas incríveis Junto com seus amigos E eu já vim aí comer E assim, ó Ei, tá na mesa A comida tá esperando Quem chegar primeiro Vai sentir o cheiro bom do rango Eu vou já lavar as mãos Pra encher meu barrigão Pra ter energia e sorte Eu vou comer pra ficar forte então Eu tô na mesa O meu prato tá bonito Tem arroz, feijão, carne, milho e batata palito Agradeço a alegria De ter comida todo dia Para não desperdiçar Eu vou comer até raspar Meu prato, eu papo Eu fico forte, que beleza Comi tudinho, direitinho Agora eu quero a sobremesa Meu prato, eu papo Eu fico forte, que beleza Comi tudinho, direitinho Agora eu quero a sobremesa Ah, que coisa bonitinha Ó, dia 13 agora Você vai estar no SESI de Santos, né? Fazendo não o show do Grandes Pequeninos Fazendo o meu show de 30 anos de carreira Porque o do Grandes Pequeninos Eu vou dizer rapidamente aqui A gente tá ensaiando Eu e Tânia estamos ensaiando Um show novo, muito bonito Do Grandes Pequeninos Que a gente vai estrear Provavelmente no começo de outubro E quem quiser, ó, tá aí o telefone de show É só pedir que a gente faz também Não, mas eu quero que você faça Pelo menos o merchan do teu site Que aí tem tudo Tem show, tem tudo Tem tudo lá O JairOliveira.com.br É meu site E no do Grandes Pequeninos É GrandesPequeninos.com.br E tem também o Facebook do Grandes Pequeninos Que é facebook.com.br E eu tô aí nas redes sociais Meu Instagram, meu Twitter É arroba Jair Oliveira Enfim, é muito fácil de me achar E sou eu mesmo quem responde Essa coisa